Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau O teu pai estava a passar uma face complicada E precisa de umas semanas para organizar a cabeça dele Mas eu quero que tu e o teu irmão saibam que não tem nada a ver com isto Olha, não falemos mais sobre a minha mulher E por favor, não digas mais essa palavra Fazer desculpa, mas o que nós fazemos mesmo é foder Tu adoras provocar-me, adoras Adoro No fundo, não tem nada a perder, não falá Porque se ela me disser que não, também fico logo a perceber Que nós estamos, eu trabalhava a mesma relação e pronto, e acabou-se Tu fazes ideia Qual é a taxa de infidelidade nos casamentos 98% As pessoas entram e têm que passar por mim Para encher uma ficha A recepcionista, Ficha Não Segurança Então, como é que estás? São duas e meia da manhã, estamos nas urgências num hospital, o que é que tu achas? Isto também parece-me ser uma virose Ah, eu também comi bolo Porque eu de manhã fui ao pão E a senhora da padaria deu-me um bocadinho de bolo de aniversário Porque o filho dela tinha feito anos na véspera E então ela pôs um bocadinho de bolo dentro de uma caixa taparuete, sabe? E eu trouxe e comi A senhora viu sozinha? Não, não, eu tenho dois gatos Mas sabes que há coisas que dão mesmo pensar, sabes? Porquê que tu não me apresentaste a uma gala como tua namorada? Porquê que estás a falar assim comigo? Mas chega uma altura em que não temos dúvidas E também não conseguimos continuar a mentir Eu mudei, Pedro Foste tu que me fizeste mudar Oh, Carla! Eres um tipo até com estilo Se arranjavas as minhas namoradas, sei lá A parte delas eram gordas ou eram feias E os únicos que vão se afar no meio disto tudo, sabes quem são? Nós os dois Porquê? Porque somos perfeitos Obrigada! Obrigada.